E aí, galera! Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender um passo a passo simples para ver o seu e-mail do Facebook. Então, eu vou mostrar como você consegue consultar direto no aplicativo qual e-mail que está cadastrado lá e o número de contato também, tá? E você pode até, se você quiser, trocar esse e-mail, tá? Então, você vai acessar o Facebook e vai clicar nesse ícone aqui para você acessar esse menu aqui onde eu estou, tá? Depois que você entrar no menu, você vai clicar em Configurações e Privacidade. Agora, você vai selecionar a segunda opção que é Atalhos de Privacidade. Agora, ele vai mostrar aqui algumas abas, você vai arrastar para baixo até a segunda aba, que é Segurança da Conta e vai clicar na primeira opção que é Atualizar Suas Informações. Nessa página aqui, você já vai conseguir consultar direto qual e-mail que está cadastrado aqui e qual número de contato também, tá? Se você quiser fazer a alteração desse e-mail, primeiro você precisa adicionar um outro e-mail e depois colocar um como padrão, tá? Então, você vai clicar aqui em cima de endereço de endereço de e-mail, aí você vai estar aqui nessa página, né? Você percebe aqui que o meu atual, ele é o principal e eu só tenho esse e-mail. Aí, você adiciona um novo e-mail, se você quiser alternar, né? Entre e-mails, trocar e depois você coloca o outro e-mail como principal e apaga esse aqui, clicando nesse ícone que está com cadeado, tá? Mas é muito simples de fazer o procedimento. Quem tiver dúvidas, coloque nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!